Receber críticas de outras pessoas significa superar o medo da crítica, significa superar a condenação da crítica, significa discernir a veracidade da crítica. Saber tirar proveito da crítica requer um alto grau de habilidade. Essas são as habilidades que todo cristão precisa desenvolver. E isso nos leva à pergunta de hoje, que vem de Munique, na Alemanha. Penso muito sobre o que as pessoas pensam sobre mim. Quando as pessoas me criticam, levo isso a sério. É pior no trabalho. Levo meu trabalho a sério e não consigo lidar com as críticas do meu chefe. Sei que permanecer e parecer calmo e educado é a coisa correta, mas sinto mágoa por dentro. O que fazer para superar a mágoa? Como me concentrar em Jesus e não em mim? Às vezes, em uma situação como essa, acho que ajuda, seja para mim ou qualquer pessoa, dividir problemas em partes menores. Então, vamos tentar fazer isso. Me parece que existem quatro tipos de críticas que nosso amigo, em qualquer lugar, eu ou você, podemos receber a qualquer momento. Existem críticas que são merecidas e são dadas com bondade e boa vontade. Existem críticas que são merecidas e são dadas de forma dura e humilhante. Existem críticas que não são merecidas e são feitas com gentileza e boa vontade. Você pode ver que é um erro real, mas é apenas um erro honesto. E, para terminar, existem críticas que não são merecidas e são dadas de forma dura e humilhante e podem ter uma verdadeira má vontade por trás delas. Poderíamos dividir ainda mais, mas não são as únicas categorias. Quero dizer, então, que faz diferença se a pessoa que fala da maneira dura e humilhante faz isso porque realmente quer magoá-lo. Isso é abusivo. Ou podem haver circunstâncias como um dia ruim em casa ou problemas de personalidade e a pessoa é severa e não tem uma intenção de machucá-lo. Mas vamos simplificar por enquanto. Ficaremos apenas com essas quatro categorias. Minha primeira sugestão é que você, que passa por isso, pense nessas categorias e não apenas em seus próprios sentimentos feridos. Não estou sugerindo que, se a crítica que você recebe é merecida ou feita com gentileza, não dói. Eu não gosto e acho que ninguém gosta de que alguém diga que o trabalho que acabei de fazer não é tão bom quanto deveria. Alguém pode dizer, você deveria ter feito melhor, Piper. Essa não foi uma boa maneira de fazer. Isso nunca é uma coisa agradável de se ouvir. A mágoa às vezes é enorme, às vezes é pequena, mas qualquer uma dessas quatro categorias pode nos deixar desconfortáveis, com raiva ou magoados. Estou dizendo que faria uma diferença significativa se a pessoa que recebe a crítica não fosse primeiro e acima de tudo para seus sentimentos feridos, mas sim se você e eu fôssemos primeiro para a questão da verdade. É isso que estou sugerindo nesta primeira ideia, que ajuda não primeiro a sentir a dor e permanecer lá, mas mudar o foco, mudar o foco de sua mente para o que é verdadeiro. Você deve analisar que tipo de crítica é. Eu mereço essa crítica ou não mereço? Essa crítica é verdade ou não? É verdade que a forma como a crítica foi feita foi gentil ou foi muito dura? O simples fato de fazer essas perguntas já é uma libertação parcial de você. E isso já é uma vitória, é uma vitória parcial. Preocupar-se com a verdade fora de você e de seus sentimentos é um hábito maravilhoso, um hábito de liberdade e da escravidão aos sentimentos feridos, sentimentos que todos nós temos. Sim, todos nós os temos, eu também tenho. Qualquer pessoa que foi ferida e tem essa mesma preocupação? A preocupação de ser menos controlado pelos sentimentos de mágoa quando recebe uma crítica? E veja, estou sugerindo que focar na verdade, analisar a situação para chegar à verdade é então uma libertação parcial logo no início. O que acontece com esse foco na verdade ou realidade fora de você é que você percebe que sentimentos diferentes são apropriados em cada uma dessas quatro situações. E isso ajuda você a diferenciar a sua própria alma para que você não seja controlado completamente por essa sensação, essa sensação de mágoa. Mas você está chegando à verdade de seus próprios sentimentos ao diferenciá-los. Todos eles podem envolver mágoa ou desconforto, mas a intensidade e a natureza dos sentimentos serão diferentes quando esses sentimentos forem formados pela verdade sobre a crítica, seja ela dura ou não, seja merecida ou não. Formar o hábito de medir seus sentimentos pela verdade terá um efeito muito amadurecido em sua alma e você será mais sábio e mais livre, tendo uma medida maior de autocontrole. Lembre-se que a Bíblia diz em Gálatas que autocontrole é um dos frutos do Espírito Santo quando agimos com fé. Agora, diga que a crítica é merecida. Se você poderia e deveria ter feito melhor, então você prega para você mesmo e diz o seguinte Sei que devo fazer tudo para a glória de Deus. Está em 1 Coríntios 10, 31 Sei que Ele me prometeu graça para fazer isso. Está em 2 Coríntios 9, 8 O que eu quero dizer é que você passa as coisas pelo filtro bíblico e isso significa pelo menos usar os dons de Deus para que eu possa fazer o melhor trabalho que puder. E assim, vou usar essas críticas para que elas me estimulem a fazer melhor o meu trabalho. E então agradecerei a Deus e talvez até o meu crítico por essa crítica, por mais dolorosa ou ofensiva que seja. E farei tudo o que puder para crescer com essa crítica legítima. Por outro lado, se a crítica não for merecida e você acha que o crítico foi mal intencionado ou mal informado, então, em um ambiente profissional, é correto e bom, com humildade, você ir até a pessoa e dar a ela qualquer evidência que você já possua de que ali houve um erro de julgamento. Você pode dizer houve uma falha de comunicação, algo deu errado aqui porque o que você achou de dizer não é verdade sobre o que eu fiz ou então sobre aquilo que eu disse. É possível que a paz e a admiração possam ser restaurados porque foi apenas um erro honesto. Se houver má vontade real envolvida e você foi intencionalmente acusado, então você pode, por um tempo, ignorar a falha enquanto procura ganhar a boa vontade da pessoa, retribuindo o mal com o bem, como a Bíblia diz. Mas em um ambiente profissional onde questões muito maiores estão em jogo do que seus próprios sentimentos, você pode precisar confrontar o crítico com a esperança de reconciliação. E se não for por meio do confronto pessoal, então por meio de procedimentos adequados de reclamação buscando o bem de toda a empresa e também da cultura dessa empresa, expondo a desonestidade ou a disfunção de quem o criticou injustamente. A questão mais profunda em tudo isso e acho que pode ser isso que você realmente quer dizer quando faz essa pergunta que me fez é como impedir que nossos sentimentos feridos, que todos nós temos de vez em quando, nos dominem, nos controlem, fazendo com que nos tornemos melancólicos ou deprimidos. ou como evitar que eles nos tornem amargos ou zangados de modo que sejamos infelizes por estar perto. Nenhuma dessas respostas à crítica mostra a suficiência de Jesus. Ou como evitar que eles nos tornem amargos ou zangados de modo que sejamos infelizes. Nenhuma dessas respostas à crítica mostra a suficiência de Jesus. E é isso que queremos. Então, Jesus e Paulo, só para dar alguns exemplos, se unem para nos dar duas maneiras de combater os efeitos negativos dos sentimentos feridos. Jesus faz isso direcionando nosso olhar para uma grande recompensa. E Paulo faz isso no texto que estou lembrando agora, dirigindo nosso olhar para trás, para a obra de Cristo. Então, pense comigo. O conselho de Jesus, quando somos criticados mesmo injustamente, está lá em Mateus 5, 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Pense comigo, isso é uma crítica séria. Mas existem críticas mais sérias. Então, ele está lidando com uma situação real de crítica, e ele diz, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aqui está o segredo. Então, o que fazemos? Nós pregamos isso para nós mesmos. Nós pregamos isso para nós mesmos. Nós pregamos a verdade bíblica para nós mesmos. Você pode escrever um diário, porque se somos propensos a esse tipo de dor, temos que manter um diário de textos bíblicos como esse, e faça isso o quanto antes. É muito agradável, é grande, é o seu futuro, diz Jesus. Pense nisso. Se pudéssemos realmente ver quão longo, glorioso e feliz será o céu, e quão curtas são as críticas desta vida, isso aliviaria nosso fardo. Jesus disse que vai tirar o ferrão da crítica e da ofensa para que você possa realmente se alegrar. Talvez seja um regozijo triste, mas é um regozijo verdadeiro. Isso permite que você continue fazendo seu trabalho e continue retribuindo o mal com o bem. Então, Paulo dirige nossa atenção para o passado, para a obra de Cristo. Ele diz em Colossenses 3,13, Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós como o Senhor vos perdoou. Agora, isso significa que alguém fez algo para você que é difícil de lidar. Eu devo suportar você porque você acabou de dizer algo que realmente me machuca e me irrita e me faz querer me vingar de você. como ser criticado. Então, ele diz perdoe um ao outro. E Paulo faz isso apontando para o nosso passado. Como o Senhor vos perdoou. Portanto, não devemos ficar abatidos pelas críticas que recebemos. Devemos ficar maravilhados. Não apenas com a grandeza de nossa recompensa no futuro, mas com o amor de Cristo, que morreu por nós apesar de todas as nossas palavras imprudentes para os outros. Inclusive, palavras que falamos contra ele. Então, você que me ouve agora e você que enviou essa pergunta, lembre-se que você não está sozinho. Jesus sabia, Paulo sabia, agora todos nós sabemos que esta é uma batalha que vamos travar até o fim dos nossos dias aqui na Terra. Então, preocupe-se com a verdade. Deixa a verdade medir e mudar os seus sentimentos. E então, quando você for criticado, olhe somente para a grandeza do perdão de Cristo e a grandeza do futuro que você vai viver com Ele. e aí para a grandeza